A última vez que eu gravei aqui na tecelagem Politec, sabe o que aconteceu? Veio tanta gente, tanta gente, que parecia um maremoto, um terremoto, um apocalipse, o fim do mundo! E é isso que vai acontecer de novo, porque olha, a Politec, gente, é bárbaro. Tem cama, tem mesa, tem banho, tem coxina, tecido pra vestuário, tapete, gente. Tem um andar só de tapete, cada tapete que você não acredita. E o cara, quando faz promoção, coloca o preço muito lá embaixo, pra você ter uma ideia, olha. Esse tapetinho aqui, é um tapetinho naim, eu digo que é ótimo, não comprometo, você pode colocar em qualquer lugar, sabe quanto? R$4,90. Ele tem um defeito pequenininho, mas é tão pequenininho que na hora, na verdade, você custa achar. Se é que tem R$4,90, tá baratíssimo, né? Quer ver? Tem mais, tem mais coisa, olha. Essa passadeira tá muito bonita, deixa eu até pegar a etiqueta aqui. É da Tabacou e da Jota Serrano, o tamanho dela é 88 por 2,35, tem muitos desenhos diferentes, R$29,90. Baratésima, não tá? Gente, olha o que tem de estampa, bom, são pilhas e pilhas, né? Você pode mostrar tudo, a gente vai ficar horas aqui. E pra terminar, aquela cortina linda ali, tamanho dela é 2 por 2, tem vários desenhos diferentes na renda. 4 pagamentos quinzenais de R$17,00. Você faz a festa com toda certeza. Agora, pode ver hoje, hoje tá aberto até as 18 horas, no domingo das 10 às 17 e de segunda a sexta das 9 às 18 e 30. Agora, esses preços só este fim de semana, não seja doido de perder. Avenida Senador Vergueiro, 4.826, no bairro de Rui Ramos, aqui em São Bernardo do Campo. O telefone é 457-4611 e tem mais. Nas compras acima de R$50,00, você ainda ganha um tapetinho como esse aqui. Hã? Prestou? Ó, tem um monte de cor, quer dizer, paga barato, leva tapete, leva curta, muita coisa legal e ainda ganha brinde. Então, já sabe, ter selagem Politex, pensa que acabou, não, eu já volto, tem muito mais.